Caso ele mostre, sim, concordo, caso ele mostre, caso as oportunidades aconteçam, para iniciar jogando, não. Nesse momento não, ele ficou até com alguns dias parado, o Fábio vai dar o aval final para ele ter condição física para estar para o jogo. Ele ficou alguns dias parado, não quero confirmar, mas depende.